Olá, você vai ver nesta edição. TCE identifica nepotismo na Seduc após denúncia à ouvidoria. Pregão de gestão educacional continua suspenso. TCE conhece monitoramentos e da quitação de determinações a gestores. Pleno tem cerca de 50 processos na pauta de julgamento desta terça-feira. Os detalhes agora no TCE Notícias. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso considerou procedente a investigação de um caso de nepotismo na Secretaria do Estado de Educação. O caso chegou ao conhecimento do TCE por meio de denúncia à ouvidoria. Confira. Uma representação interna foi apresentada em desfavor da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. A suspeita era de ocorrência de nepotismo na contratação de Juscelina Nogueira Ribeiro Machado Silva. Em defesa, o secretário sustentou que Jefferson Machado Silva, efetivo no cargo de técnico administrativo educacional, esposo de Juscelina, foi exonerado do cargo em comissão de direção-geral e assessoramento em julho de 2017. Segundo o ACSEX, atos de pessoal foi possível constatar relação de subordinação entre os cônjuges, já que a coordenadoria de sistemas, onde a esposa estava lotada, e a coordenadoria de suporte, onde Jefferson era coordenador, pertence à mesma superintendência da Seduc. Ficou comprovado ainda que a senhora Juscelina foi recontratada em 11 de janeiro de 2018. Todavia, verificou-se que ela permaneceu na Seduc, exercendo a função de fiscal substituto, sem maiores informações acerca de sua nova recontratação pela Secretaria no ano de 2019. Entretanto, verifica-se que a nomeação irregular, apesar de ter ocorrido, não decorreu da conduta consciente do senhor Marco Aurélio Marrafon, secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer da Seduc. Considerando o tamanho da estrutura da Seduc, que é a maior secretaria em termos de pessoal no Estado, seria completamente irrazoável exigir que o gestor máximo tivesse conhecimento específico do eventual parentesco de todos os seus subordinados, incluindo os contratados do órgão. Por isso, o relator do processo manteve a irregularidade e afastou a aplicação de multa ao secretário Marco Aurélio Marrafon. Além disso, foram feitas determinações à Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer. Mas determina a atual gestão que promova a rescisão imediata do contrato Seduc-01420-2018 ou do contrato subsequente, que tem como contratada, se tiver ainda, a senhora Juscelina Nogueira Ribeiro Machado Silva, parente em primeiro grau, em linha colateral, cônjuge do senhor Jefferson Machado Silva, o qual ocupou os cargos de coordenador de suporte e atendimento e de coordenador de sistemas, ambos na superintendência de tecnologia de informação da Seduc. O pregão presencial destinado à contratação de empresas especializada para prestação de serviço de assessoria, consultoria e software de gestão educacional da Prefeitura de Sapezal continua suspenso. O Tribunal de Contas homologou uma medida cautelar em sessão plenária. Veja os detalhes. A equipe técnica do TCE havia identificado que o pregão número 31 de 2019 da Prefeitura de Sapezal não respeitou a pesquisa de preços de referência, que impõe ao gestor público o dever de adotar amplitude e rigor metodológico proporcionais à materialidade da contratação e aos riscos envolvidos, não podendo se restringir a obtenção de três orçamentos junto a potenciais fornecedores. Para a Secretaria de Controle Externo com Tratações Públicas, o referencial de preço do certame não considerou preços públicos e, coincidentemente, envolviam sempre as mesmas empresas cotadas. O relator do processo, o conselheiro Guilherme Maluf, pontuou na leitura do voto em plenário que, em relação à plausibilidade do direito compulsando a planilha de pesquisa de preços vinculada ao pregão presencial no sistema Aplique, constatou que os valores dos serviços dos itens 2, 3 e 42 do edital foram baseados exclusivamente em orçamentos fornecidos por particulares em detrimento de preços por outros órgãos públicos, em ofensa às regras impostas pela lei de licitações. Demonstrou a possibilidade de real prejuízo para a administração pública, caso o certame prosseguisse sem uma análise pormenorizada da irregularidade constatada. Com esse entendimento, o relator emitiu voto pela homologação da medida cautelar, que suspendeu o pregão presencial da Prefeitura Municipal de Sapezal, destinado à contratação de empresa especializada para prestação de serviço de assessoria, consultoria e software de gestão educacional unificado, 100% híbrido, para suprir as necessidades das escolas, creches e centros de educação infantil municipais. TCE conhece monitoramentos e dá quitação a determinações feitas das gestores da Câmara de Tangara da Serra e da Prefeitura de Sinop. Confira o conteúdo de cada um desses processos. O monitoramento realizado na Câmara de Tangara da Serra teve o objetivo de verificar se o Legislativo Municipal cumpriu as determinações contidas no termo de ajustamento de gestão, que tratavam da divulgação de diversas informações públicas, conforme prevê a Lei de Acesso à Informação, entre outros dispositivos legais. Segundo o relator desse processo, o conselheiro interino Luiz Henrique Lima, após consulta ao portal Transparência da Câmara de Tangara da Serra, foi verificado que todas as informações estão disponibilizadas e, dessa forma, concluiu pela descaracterização das irregularidades apontadas. Diante dos fundamentos explicitados nos autos, em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de conhecer o presente monitoramento, certificar o cumprimento das determinações necessitadas nos acordos 442 e 239 de 2016, dar quitação ao TAG 5-2016-LAI e, por fim, determinar o aquivamento dos autos, é a síntese do voto. Outro monitoramento foi realizado na Prefeitura de Sinop, a fim de verificar se o Executivo Municipal havia instaurado uma tomada de contas especial para apurar irregularidades na construção do prédio da Defensoria Pública do Estado no município. A relatora desse processo, a conselheira interina Jaqueline Jacobsen, apontou que a gestão adotou as medidas necessárias, inclusive identificando responsáveis e, por isso, deu quitação a esse monitoramento. Verifico que a comissão da referida tomada de contas especial apontou a empresa Via Mar Construções Limitada como responsável pelo dano ao erário no valor de R$ 150.574,60. Na sequência, observo que o Prefeito Municipal, à época, propôs uma ação de execução fiscal em desfavor da referida empresa perante o juízo da Sexta Vara Cível da comarca de Sinop. Assim, diante dos fundamentos expostos, considerando que os prejuízos já foram quantificados e a responsável está sendo executada, acolho o parecer ministerial, voto pelo conhecimento do processo de monitoramento e, no mérito, declaro o cumprimento da determinação citada, dando-lhe a devida quitação. A sessão plenária do Tribunal de Contas de Mato Grosso, desta terça-feira, tem cerca de 50 processos na pauta. Veja os destaques. Quatro auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso serão apreciadas nesta sessão plenária. Uma, de conformidade, realizada em Varza Grande sobre a gestão da receita tributária municipal em relação ao IPTU, a outra na Câmara de Varza Grande, realizada sobre as demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2016. Além disso, tem uma auditoria sobre a gestão de receita municipal e a outra com o objetivo de avaliar a gestão do sistema prisional no Estado. Consta nessa pauta também a revisão dos pareceres prévios contrários emitidos para o exercício de 2016 das contas anuais de governo das prefeituras de Confresa, Pontes e Lacerda e Comodoro. Três levantamentos produzidos em todos os municípios matogrossenses tiveram como objetivo avaliar os níveis de maturidade dos controles internos aplicados em atividades relacionadas à gestão financeira, nível de entidade e contratações públicas nos municípios do Estado. Também foram realizados monitoramentos para verificar o cumprimento de determinações que envolvem as prefeituras de Alta Floresta, Varza Grande, Cuiabá, Jauru, Aripuanã e Índia-Havaí. Deverão ser apreciados pelos conselheiros ainda embargos de declaração, tomadas de contas, denúncias e pedidos de rescisão. Para ter acesso à pauta de julgamento, basta acessar o site www.tce.mt.gov.br. No lado esquerdo do site, clique em Sessão Plenária, depois Pauta de Julgamento Presencial. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal do YouTube em TCE Mato Grosso. Para você uma excelente semana e até amanhã! TCE Mato Grosso